Pessoal, vamos falar das eleições no Chile, os resultados se confirmaram nas pesquisas e são bons resultados, boa notícia para os conservadores e, por que não, para os libertários também. Essa notícia foi sugerida por O Exterminador do Teu Furo, Arauto da Liberdade, Bit Zero, Barbeloide, Ministério da Verdade, Novo GTA está mais bugado que o site Ancap.su, Jorge Soros, Sugar Dead de esquerdistas, Herdeiro da Sonserina, Vou Comprar o Vasco com meus satoshis e, já dizia Hermione, Avara Queerraba. Obrigado aí a quem sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foram ontem as eleições no Chile, a gente já tem o resultado, o Caste, que é o chamado Bolsonaro chileno, um cara mais conservador, meio a novidade política de lá, não é muito novidade, não porque ele já é político, tá? Mas é um cara meio novo no cenário lá do Chile, muito parecido com o Bolsonaro, inclusive, e o Gabriel Boric, que é o Boulos de lá, vamos colocar assim, né? É lógico que essas comparações, vocês sabem, nunca são exatas, né? Mas, enfim, dá uma maneira do pessoal aqui no Brasil entender a situação. É Boulos e Bolsonaro, praticamente isso. Enfim, o Boric é líder estudantil, coisa e tal, o pessoal da extrema esquerda, lembra aquele pessoal dos protestos e coisa e tal, que queria constituinte, aquela coisa toda, né? E vão disputar o segundo turno. Isso é uma grande notícia para o pessoal da direita. Por quê? Porque havia a impressão que o Boric iria ganhar essa eleição fácil. Até pouco tempo atrás, ele estava disparado nas pesquisas. Aí, o Caste começou a subir, começou a subir, e finalmente acabou ganhando. Ele ficou em primeiro lugar. se você ver o resultado oficial aqui das eleições do Chile, o José Antônio Caste ficou com 27,9% e o Gabriel Boric ficou com 25,83%. Você pode até achar assim, e veja, esse é um ponto importante. As pesquisas estavam indicando já que o Caste iria ganhar, mas o Caste iria ganhar com uma margem maior do que efetivamente que aconteceu na eleição aqui. Será que isso é motivo de preocupação? Será que realmente as pesquisas erraram e coisa e tal? Na verdade, não. O que aconteceu foi que o pessoal da esquerda acabou abandonando a outra candidata esquerdista que tinha, que era a Iliasna, e acabou votando no Boric. Então, ou seja, o que aconteceu foi uma transferência de votos da Iliasna para o Boric no primeiro turno. Esse pessoal já iria votar no Boric no segundo turno, de qualquer forma. Então, assim, na verdade, não mudou nada. Em relação à pesquisa, continua a mesma coisa. O Caste tem uma vantagem grande nas pesquisas. No primeiro turno, e no segundo turno. Folgada. Por quê? Porque, embora ele tenha ficado muito apertadinho aqui na votação, lembra? Da esquerda aqui tem a Iliasna, e tem ainda o Sichel, que é da direita também, que é o cara, que é o candidato do atual presidente, do Pineda, e tem o Paísi, que é um outro candidato de direita também. Então, esses dois caras aqui, a gente sabe, transferência de voto não é assim como se o voto fosse direto para o outro, não é assim que funciona, mas a tendência são as pessoas que votaram nesses caras votarem no Caste no segundo turno. Então, repara que você tem aqui mais quase 25%, né? 12 mais 12, é mais do que 25%, na verdade, de votos a mais para o Caste, e aí já dá 50% e já ganhou, não importa o resto, né? Então, a tendência é essa. E o pessoal da esquerda, da IAS, deve ir para o Bóric. Esses outros dois aqui devem dividir o negócio, mas acho que são mais esquerdistas. Mas você pode contar também, botar isso aqui para a esquerda, não faz diferença, vai acabar mostrando o que é. O Caste deve, no final do segundo turno, ganhar com quase 10 pontos de diferença, né? Então, o resultado das eleições, das pesquisas, foi muito parecido, dava isso mesmo. A única diferença é que as pesquisas davam uma margem maior de diferença aqui, e a IAS na em terceiro lugar na disputa. Então, estava o Caste lá em primeiro, o Gabriel Bóric em segundo, com um pouco mais de diferença, e a IAS na em terceiro, logo depois desses dois aqui, né? Só que aí, o que aconteceu? Ela esvaziou para encher ele aqui. Eu não sei se foi um movimento coordenado, o pessoal queria botar o Bóric em primeiro lugar, pelo menos na primeira turno, e coisa e tal, mas o fato é que não conseguiram, né? Ainda, mesmo com transferências de votos dela para ele, o Caste, o chamado Bolsonaro do Chile, ainda ganhou no primeiro turno, e deve ganhar no segundo turno também, porque, como eu falei, ele tem uma diferença considerável nas pesquisas para o segundo turno, né? E só para tocar nesse assunto também, muita gente questiona isso, pô, o que você acha de pesquisa e coisa e tal? É aquilo que eu falo, gente, eu acho que pesquisas, chegando perto da eleição, elas tendem a ter um resultado mais próximo da realidade, né? Nunca é um resultado perfeito. Toda pesquisa tem tendência, tem, puxa para um lado, e tipicamente aqui no Brasil puxa para a esquerda. Mas o fato é, pesquisa eleitoral agora, neste momento, eu acho tudo balela. Eu, sinceramente, ignoro essas pesquisas todas que estão saindo agora. À medida que a gente for começar a chegar nas eleições, ano que vem, julho, agosto, e coisa e tal, já dá para começar a prestar atenção em pesquisa, porque aí, nesse caso, não estou dizendo que as pesquisas sejam isentas, que não tenha nenhuma fraude, sempre tem, sempre tem uma puxadinha, mas elas já começam a ficar muito mais próximas. Por quê? Porque os institutos têm medo de errar muito longe na eleição e ficar desacreditado, como aconteceu com o Ibope, inclusive, né? O Ibope realmente deixou de ser, errou tanto na eleição, nas últimas eleições, que deixou de ser, fazer pesquisa eleitoral. Então, isso daqui é uma boa notícia para o Chile. O Chile, felizmente, parece estar se livrando da esquerda, tal como vários outros países aqui sul-americanos. Eles ainda têm, que é a questão da Constituição, a Constituição, mas lembra, a Constituição de lá está sendo feita, está ficando um esquerdismo puro, está ficando pior que a Constituição brasileira, e olha o nível que é, para ser pior que a nossa Constituição, cara, o pessoal tem que se esforçar e está saindo. A única vantagem que eles têm é o seguinte, no final, o que está previsto lá no Chile, é que vai haver um referendo popular em cima dessa Constituição, ou seja, as pessoas vão ser chamadas novamente a votar e decidir se essa Constituição vai mesmo valer ou então se joga fora esse troço todo e continua com a Constituição lá na época do Pinochet. Eu tenho para mim que do jeito que está o pessoal aqui indo mais para o conservadorismo, mais para a direita e coisa e tal, a tendência é eles manterem a Constituição do Pinochet. Veja, eu não gosto do Pinochet, eu acho que o Pinochet é autoritário, coisa e tal, mas ele foi um cara que fez a coisa certa no Chile na questão econômica. ele fez medidas muito estruturantes, muito liberais na economia, não é à toa que o Chile é o único país aqui da América do Sul que tem um nível de primeiro mundo, chamado realmente país de primeiro mundo em várias situações. Por quê? Por conta do que o Pinochet fez. Ah, porque o Pinochet matou gente, jogou os comunistas de helicóptero, não, isso é terrível, não se deve fazer isso, é uma parte horrível, esse autoritarismo militar não ajuda em nada. Mas a verdade é, no ponto de vista econômico, ele acertou muita coisa sim. Então é isso daí, vejo com bons olhos a eleição no Chile, acho que se está se encaminhando para o Caste ganhar no segundo turno, o segundo turno é no dia 19 de dezembro, então ainda tem um espaço, mas eu acho pouco provável mudar essas coisas aqui daqui até lá, é lógico que vão tentar, não tenha dúvida, vai ter protesto, sabe aqueles negócios de protesto da esquerda lá no Chile? Pode apostar que vai ter. Mas tudo indica que o Caste deve ganhar lá, o que vai ser uma coisa muito boa para a América Latina. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.